E aí galera, beleza? Vamos continuando com a série de Star Wars Episódio 1 Jedi Power Battles. Chegamos na missão 8, Streets of Tad, nome deste nível, e esta aqui é a missão mais rápida do jogo. A gente vai sobrevoar as ruas de Tad, em cima de um veículo, e aí temos que eliminar a maior quantidade de droids que conseguimos. Essa aqui é a antepenúltima missão do jogo, galera. Depois dela vamos ter mais duas missões, até o final da série. Vamos embora então. Bom, se eu apertar quadrado, ela fica bem devagar, se eu apertar X, acelera. Assim eu acho loucura demais, mano. É bom ir bem devagar aqui, o cara consegue matar mais inimigos. Pô, que veste desse, mano, pô. Ah, eu queria ter perdido aqueles inimigos lá, que dão bastante pontos. Dá pra não fechar, é o único jeito de a gente morrer na missão, já vamos no caminho. Aí sim. Aí sim. Pô, que veste desse, mano, pô, que veste do jogo, 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 pô, que aqui ó, pra andar aqui na rampa que já era ah, deixa eu vir ali mano, perdi aquela parada que dá 2.500 pontos, e olha que eu dei uma acelerada ainda o jogo ficou meio preto crua hein, quase 12.000 pontos, foi uma pontuação boa mano, não foi muito ruim não, ganhei vida extra e recuperei a morte no nível passado pegar esse combo aqui e vamos aumentar a hp de novo isso aí então galera, tá finalizada a antepenúltima missão do game, missão 8, agradeço a todos que acompanharam e falou